Vou mostrar como chegar do Bosque da Princesa, o parque aqui, até o centro. Aí ó, esse é o parque no meio da tela. Tô de bicicleta aqui. Aliás, vindo que aqui é uma subida. Esse prédio é um museu, daqui a pouquinho tô olhando sempre. A arquitetura dele. Subida com a mão. Vamos ver se eu vou conseguir chegar até ali. Na imagem solar não parece, mas... Aqui é uma subida grande, aqui. Fica sem período do carnaval, fica tudo fechado o centro. Opa! Magazine Luiza. Comprei o meu celular Foi aqui Uma loja aberta Lojas Mel Olha o calçadão Alugando o ponto O calçadão acabei de sair agora Para lá é um outro calçadão Vou chegar aqui perto Dessa cascada Olha o chafariz bonita Aqui é o centro de pinda Para quem não é daqui Repito, como falo em outros vídeos Aí saindo do Bosque da Princesa Cai que é no centro dessa praça Conhecido como a Praça da Cascata Praça Monsenhor Marcondes Comércio do fechado hoje Praça aqui é bonita Tem um parente que mora aqui Nesse prédinho aqui Ok, ora ver se eu consigo filmar lá de cima Bom, então pessoal Se você chegou até aqui porventura Se inscreva E até o próximo vídeo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite